Música Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online. Música Ei, eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cash, um papo entre mulheres inspiradoras para mostrar que você pode mudar a sua vida para muito melhor. E essa música, esse trechinho que a gente acabou de escutar, está escrito, que foi gravado pelo Grupo Revelação e depois regravado por um monte de gente incrível aí da MPB, ela tem muito a ver com a história de transformação da nossa convidada de hoje, a psicanalista e influencer Ana Lisboa. Obrigada, Ana, por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite. E para quem já não conhece a história da Ana aí, das redes, onde ela já faz o maior sucesso e tem milhares e milhares de seguidores, queria contar um pouquinho dessa gaúcha advogada que tinha tudo já na carreira planejada, chegou a presidir sessão da UAB do Rio Grande do Sul, né, Ana? Que estava lá com o caminho escrito já e de repente dá uma guinada completa na vida, entende que aquele não era o caminho que estava complicando e se atreve a começar uma história completamente nova, como terapeuta sistêmica, constrói um outro caminho e hoje, aos 33 anos, ela é uma das maiores referências do empreendedorismo feminino. Ela mentorou mais de 30 mil mulheres em 27 países, é idealizadora de um movimento que só cresce, fazendo um trabalho aí que tem chamado a atenção de empresas, onde ela tem sido convidada também. E a gente quer contar um pouco dessa história. Queria, assim, eu acho que super combina com essa música que a gente começou, porque você está fazendo a sua hora, né? E queria que você contasse disso, assim, o que foi? O que aconteceu com essa advogada para dar essa guinada completa na vida? Olha, eu acredito que, hoje eu entendo, né? Quando começou toda essa coisa de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E a transição de carreira ainda estava bem nublado para mim. Mas hoje, quando eu escuto essa música, que inclusive virou o hino da comunidade, gente, essa música para a gente virou um hino, assim, que toda vez que toca, eu acho que ela faz a gente resgatar uma coisa, que é a alegria. Quando as pessoas me perguntam, Ana, qual foi a chave que virou? Ana, o que foi que aconteceu? Eu sempre conto uma história, e a história real é essa de adoecimento, de... Hoje tem nome, né? Hoje a gente chama de burnout. Mas, assim, alguns anos atrás não se tinha nome para isso. E a gente também não se dava nem o direito de pensar, porque para mim depressão era uma coisa que, tipo assim, é coisa de quem não tem o que fazer, muitas vezes. Era, né? Na minha cabeça de advogada. Eu não, eu tenho muito o que fazer, eu só estou cansada, eu só estou triste, eu só estou estressada, eu só mais um pouco. É só mais um curso, é só mais um livro, é só mais um certificado, é só mais alguma coisa que eu vou fazer e que vai me dar segurança. É só mais uma pós, é só mais um cargo. Eu estava sempre vivendo nesse lugar de... Só mais um pouco e eu consigo, sabe? Consigo o quê? Também não sabia. Naquela época eu pensava que sim. Cumprindo o roteiro ali, mas sim, aquilo está exatamente... Isso. Então, foi quando eu finalizei a faculdade de Direito, passei no Direito no nono semestre, que eu conheci essa música. Porque eu estava muito empenhada em fazer o AB e passar Filha de Mãe Exigente, quem está nos ouvindo vai entender. E de tudo que eu falei até agora, só respira nessa frase. Filhas de Mães Exigentes! Porque eu tinha muito isso, assim, eu não podia decepcionar. Era essa... Esse foi o mandamento da minha casa. Então, eu sempre, desde pequena, cuidava da minha irmã, minha mãe trabalhava três turnos, meu pai também. Cidade pequena, minha cidade, na época, hoje tem 70. Onde, na época, tinha, sei lá, 30 mil habitantes, quando a gente foi pra lá, e Direito era uma das possibilidades. Então, quando eu saí do Ensino Médio, que minha mãe era diretora da escola, ou seja, já vem de novo aquele lugar de supervigiada, já existia um plano traçado, sabe? Das expectativas dos pais, da cidade, do que era. E eu não tinha me dado conta, Ivana, que durante muitos anos eu não tinha vida. Eu seguia aquilo que todo mundo dizia que era bom. Só que nunca ficava bom, então era esse o meu quase. Entende? Porque era assim, ah, vai fazer Direito, porque eu queria fazer mesmo Biologia. Então, é por isso que hoje, gente, as pessoas falam, ai, não tem explicação científica. Eu falo, querida, porque você não sentou e estudou. Porque senão você vai descobrir que tem sim, então é tudo lá. Então, eu queria fazer Biologia, depois eu queria fazer Marketing, que eu amava, e minha mãe falou, vai morrer de fome. Então, vão ficar no Direito, que é seguro e traz dinheiro. É. Ela é professora, meu pai é eletricista. Deus o livre, vai morrer de fome. Então, a gente... A gente, porque foi uma decisão coletiva em casa, né? Não foi minha. Fui para o Direito. No Direito, eu me apaixonei pelo Direito de Família. Sempre gostei de me comunicar. Sempre me envolvi muito com mulheres. Então, eu me apaixonei. Direito de Família, Direito Penal. Saí dali, fui para a Delegacia de Polícia, Defensoria Pública. Trabalhei muitos anos com mulheres vítimas de violência. Meu trabalho de conclusão foi para isso. Então, lá, 2010, Resgate da Dignidade da Mulher Vítima de Violência. Desde então, eu fui trabalhando nesse lugar. Só que eu entendia que a minha vida também era a vida das pessoas que eu atendia. Então, eu queria ser sempre melhor, melhor, melhor. Fazer mais, trabalhar mais, me dedicar mais. Porque um dia, o sucesso ia chegar. Um dia, aquela segurança que a minha mãe falou que eu não ia passar fome, que tal coisa ia acontecer. Um dia, eu ia conseguir sentir tranquilidade. Eu acho que era isso que eu buscava, sabe? Quanto mais eu trabalhava, menos tranquilidade eu tinha. Quanto mais eu estudava, menos dinheiro eu tinha. Porque eu acabava fazendo dinheiro para pagar curso, para estudar mais, para trabalhar mais. E eu era muito nova. Então, eu me formei muito nova. Essa música veio para esse gás, assim, do tipo... Era a época da Copa do Mundo. Então, a música estourou, né? Viralizou, todo mundo cantava. E eu pensava, nossa! Um dia, a felicidade... Às vezes, a felicidade demora a chegar, né? E aí, eu pensava, vai dar. Vai dar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente. Se não se apavora. Então, eu sempre fui fazendo. E nesse fazer todo, a vida ia me dando sinais. Eu perdi, então, o ovário esquerdo. Adoeci. E aí, teve essas coisas, né? Que hoje a gente chama de burnout. Que é a tristeza, cansaço. Lápis de memória. Mas eu continuava. Depois, eu tive um nódulo no seu esquerdo. Tirei um pedaço do nódulo. O nódulo voltou. Aí, eu lembro que eu trabalhava na Legacia, na época. E eu falava, pode mandar os processos aqui pra casa, que eu consigo digitar, sim. Não preciso fazer assim. Porque eu não podia... Completamente presa ali na expectativa do trabalho, do que esperavam de você. Presa. Porque se eu sair, vai desandar. Se eu não fizer, ninguém faz. Então, era um mecanismo mental mesmo, sabe? De culpa de descansar. Culpa até de estar doente. Não posso. E foi nesse lugar de insatisfação ali, de infelicidade, que essa história do autoconhecimento, de terapias. Como é que você caiu nesse lugar? E acabou virando a sua nova profissão. Foi. Porque eu conquistei. Com 22 anos, eu conquistei. Olha que doida, né? Muito nova. Me formei super cedo. Já no primeiro ano, eu assumi a presidência da UAB, porque na minha cidade, era uma cidade pequena, não existia comissões. Então, eu fui pra capital. Sempre fui metida. Metida em movimentos, em coisas assim. Então, conheci amigos. Levei a UAB pra Capão, ali as comissões. Instalei a UAB Jovem. Dali veio os vários movimentos, onde a gente começou a falar sobre as mulheres dentro do direito e tal, defesa das mulheres. E aí, num congresso de direito, que eu tava lá fazendo sala e organizando, um palestrante veio com essa história de constelação familiar. E assim, eu já tinha perdido o útero, o útero não, o ovário esquerdo, já tinha perdido o pedaço do seio, mas aquilo pra mim era normal, sabe? É tipo, eu me perguntava, ai Deus, por que eu, né, tão nova? Eu tava numa relação há seis anos e eu não conseguia sair daquele relacionamento. Era o meu primeiro namorado. Meu casamento tava marcado, apartamento na capital comprado. Sempre tinha uma história, tipo, ai, quando eu me formar, a gente casa. Quando comprar o apartamento, a gente casa. Quando mobiliar o apartamento, a gente casa. Eu nunca ia. Até que eu já tinha me formado, já tinha mobiliado, já tinha comprado, a data tava marcada. Eu fui nesse congresso. E o cara falou assim, e aí eu quero que vocês escutem a frase que mudou a minha vida e que talvez mude a vida de vocês. Talvez você esteja vivendo a vida dos seus pais. Quando ele falou isso, Ivana, no ápice da minha arrogância, eu falei assim, pfff, olha esse Hare Krishna aí em cima do palco. O que que é isso? Imagina, olha só, eu tô lá na UAB. Eu com 22, 23 anos, presidente da UAB aqui, ó, especialização em direito de família, vou ir fazer uma estrada, minha mãe, professora, meu pai é eletricista. Eu não, eu tava tão doida por esse lugar de segurança, reconhecimento, estabilidade, que fui educada pra um dia chegar, eu não olhava pras outras áreas da vida, sabe? Aí ele falou assim, olhem pra satisfação delas com o dinheiro. Aí eu olhei pra trás e falei, eita, minha mãe me viu enrolada. Minha avó nem dinheiro tinha, tinha que pedir pro meu avô. Todas elas sempre se enrolavam e pediam pra um homem, seria o pai ou o avô. Eu nunca pedi nada pra esse namorado, só que eu trabalhava num escritório de advocacia que eu ganhava 2% pra fazer tudo. Aí eu falei, senhor, tô eu pedindo pro cara que me emprega. Aí ele continuou, olhem pras relações amorosas delas. Aí eu falei, meu Deus, minha mãe casou com o primeiro namorado, minha avó casou com o primeiro namorado. Eu tô aqui com o casamento marcado com o primeiro namorado. Aí eu falei, meu Deus, eu tô vivendo a vida das mulheres da minha família, sim. Eu só tô com uma roupa mais bonita, com certificados. Eu tô repetindo o padrão. Mas eu tô igual elas. Então, eu tinha muita enxaqueca, dor nas costas, sabe? Ali caiu a ficha. Aí eu fui atrás, saber, né, do que que era essa constelação familiar. Não acreditei, não julgo quem de primeiro impacto não acredita. Inclusive, a minha abordagem hoje é para essas pessoas, porque eu fui essa cética. E aí eu fui fazer. E quando eu fiz a constelação, eu vi exatamente isso. E eu tava totalmente emaranhada, porque como a minha mãe trabalhava muito, a gente teve um movimento difícil no parto. Eram traumas, como se eu dissesse, eu preciso ser boa pra você. Então, eu fui vivendo aquilo que era a expectativa do que elas esperavam que fosse. E aí veio essa força pra fazer uma ruptura de padrão e começar outra história. Na verdade, a ruptura veio no momento em que... Primeiro veio isso, a constelação. E aí eu entrei num lugar de, tá, se eu não sou quem eu sou, eu não sou essa pessoa que tá aqui, quem eu sou. E aí eu comecei no autoconhecimento. Aí foi tantra, foi psicanálise, foi neurociência, foi constelação. E aí, depois de algumas formações, eu comecei a levar as constelações pro direito. Foi o primeiro movimento de boom que aconteceu em 2015 pra 16, do direito sistêmico no Brasil. O Paulo, eu participei da Vanguarda, com a Fabiana Quezada, a Sam Storch, que foi o primeiro juiz sistêmico. Lisandra Passos, que foi uma juíza lá do meu estado, que fez a frente com a Cristiane Panis, que foi também. E aí elas instituíram os primeiros projetos e eu fui aplicando no direito. Fiquei quatro anos advogando e fazendo a resolução dos meus processos com constelação. Aí chegou um momento, que foi na pandemia, que eu falei assim, gente, quem eu tô enganando de novo? Eu só não tomei coragem ainda, mas ainda existia um resquício daquela menina que queria ser amada, sabe? O direito ainda era a segurança. Era o selo ali, né? Que te avalizava. O direito ainda era. Porque eu já não advogava mais. Nos últimos dois anos eu virei professora universitária, porque daí eu fui fazer um mestrado nessa área. Criei abordagens de atendimento com constelação e gestalt dentro do direito. Virei referência nisso e acabei que eu não tinha mais processo. Porque eu resolvi as coisas das pessoas conversando. E aí 2020 fechou o fórum, fechou o judiciário, fechou tudo. E aí eu já tava com aquela crise interna. Porque não é porque você tá no autoconhecimento que você... Ah, não, agora eu descobri, vou sair. Respira. Eu acho que transição de carreira, ela precisa vir no momento em que você entende que não é o certificado que te dá segurança. É você que tem a segurança. E senão você vai se estabacar, você vai procurar outra profissão que vai te dar segurança. Outro cargo, outra roupa. Então, eu acho que a virada foi essa. Eu adoeci muito. Quando eu encontrei o autoconhecimento, eu me encontrei. Aí eu falei... A tal da felicidade que demora a chegar, não demora não. Se você tiver o caminho, você encontra ela mais rápido. Ela tá aqui, ela existe em mim. E aí eu comecei a sentir de novo aquilo. Eu falei, ai meu Deus, se eu ficar mais tempo aqui no direito, eu vou voltar pra aquele mesmo buraco que eu tava lá atrás. E aí, então, eu resolvi que eu ia migrar total, assim. Não foi fácil, nem um pouco. Pessoal, a gente tinha aberto 120 comissões no país de direito sistêmico. Em vários lugares, eu apoiava muito isso. Eu palestrava em congressos aqui em São Paulo, tudo que era lugar. Falar assim, gente, eu vou assumir que agora eu quero ser terapeuta mesmo. A Ana que eu conheci num evento no palco, falando pra mais de 3 mil pessoas e tocando as pessoas. Não era a Ana advogada, mas era a Ana terapeuta sistêmica. Na verdade, era a Ana. A Ana de verdade. Eu acho que é isso que vocês precisam entender de tudo isso que a gente tá falando. É quem é você? Porque eu consigo ser a mesma, se eu for advogar hoje, eu vou ser essa mesma pessoa. Se eu for na aula, vai ser a mesma. Se eu tiver aqui, vai ser a mesma. Então, é isso, sabe? E essa Ana Lisboa, hoje, é a voz do movimento que você mesma batizou de feminino moderno. E eu queria te perguntar, o que é feminino moderno? Então, feminino moderno vem nesse lugar onde a gente é a primeira geração que tem o direito de ter tudo. Então, eu acredito que o movimento do feminino moderno é um lugar, é um ambiente onde você pode ter tudo. E ser tudo. Ana, como assim? Porque quando eu comecei no autoconhecimento, a gente tinha muito aquela coisa do sagrado feminino, um negócio mais vibe, mais zen, meditação. E eu sou muito agitada. Então, eu ia nesses redes e eu falava, isso aqui não é pra mim. E eu gostava do meu terno. Eu também não queria me desfazer dele. Mas eu pensava, tá, mas ele não precisa ser preto. E aí, também tinha o movimento feminista, o qual eu também fiz parte por muito tempo dentro do direito. E eu falava, ai não, gente, mas aqui também tá muito machucado, já não é mais assim. Então, eu não queria ir pra um extremo e também não queria ir pro outro. Eu falei, mas se existe um lugar onde a gente... Pode ser a gente, de qualquer jeito. Onde todo credo, toda cor, toda idade, onde existe respeito pra tudo. Onde ser mulher, que é essa alma do feminino, tá aqui dentro. Porque muita gente fala, né? Ai, você tem que ser feminina. Pinta a unha de nude, usa saia, fala mais baixo. Tá muito viralizado isso hoje em dia na internet, né? E essa vai ser a cura do seu burnout. Porque você foi muito pra energia masculina e agora você tem que ser feminina. Gente, mas e se eu falo alto? Esse é o meu jeito. E onde fica a minha energia masculina? Nesse mundo moderno, onde eu preciso trabalhar? Então, se eu fico só feminina, eu não executo nada. Se eu fico só masculina, eu não tenho criação pra nada. Que o feminino moderno é o equilíbrio. É o equilíbrio. É feminino e masculino junto. É um lugar pra tudo. Hoje, você lidera uma comunidade gigantesca aí, que você chama as rainhas da sua comunidade. E você interage com mulheres muito diferentes, de histórias muito diferentes, perfis diferentes, lugares diferentes. Que leitura você faz, assim? Você consegue identificar o que é a maior angústia, a mais frequente, em comum entre mulheres de histórias tão diferentes? Essa angústia de ser mulher hoje. Culpa. Culpa. É uma culpa. Eu queria... Eu acho que eu vou até o final da minha vida investigando, sabe? De onde vem tanta culpa? De onde vem? Eu queria te perguntar. Você que é mulher, que eu tô aqui agora. A gente vira a entrevista, né? Porque eu gosto de ouvir. Cada uma tem uma culpa de um lugar diferente. Mas é uma culpa tão grande que, às vezes, chega a ser culpa de ser mulher. Sabe? Eu já vi culpa de todo tipo. Eu já vi culpa de ser bonita. Eu já vi culpa de ser inteligente. Bonita demais ou feia demais? É. Aí, se é feia porque é feia, se é gorda porque é gorda, se é magra porque é gorda. Culpa porque é mãe, culpa porque fala alto, culpa porque... Você tem razão. É uma não permissão, sabe? Então, eu sinto que essa... É isso que a gente dá pra elas. Pra mim, a solução da culpa é a permissão. Porque a culpa, ela veio da nossa criação. E aí, entra uma questão parental, né? Da educação. Uma educação pautada em sacrifício. Em culpa. Onde você culpabiliza a criança e ela não tem direito de... Ela nem sabe falar sobre os sentimentos dela. Então, a gente vem e fala assim, olha... Você tem permissão de ser você. Você não vai ser culpada de nada. Você não vai sofrer nenhuma sanção. Não vai. Tem um outro conteúdo que é muito frequente, né? Nas suas postagens, em todas as suas falas na internet. Que é sobre prosperidade. Você fala muito sobre como romper ciclos de escassez. Né? De famílias que ficam repetindo. Como você mesmo compartilhou da sua história. Você tava lá no direito, mas repetindo essa questão com o dinheiro. Você acha que pras mulheres, essa relação com o dinheiro é mais difícil do que pros homens? Muito. Muito, porque a nível psicológico, né? E a gente tem isso através de comprovações científicas mesmo. Existe uma coisa que se chama trauma transgeracional. Então, ele pega até sete gerações. Eu não herdo só a cor do cabelo da minha mãe, a boca fina do meu pai. Quando eles sofrem traumas de forte impacto emocional, que são acidentes, falências, perdas financeiras, instabilidade. Até tem grupos nos Estados Unidos que estão pesquisando isso e trazem essa questão a nível neurológico da criança com instabilidade financeira. Dos pais intraútero. Então, essa sensação de medo, de falta, isso vai passando. E se a gente vai olhar pra história do Brasil, a gente tá falando de 500 e poucos anos. Então, a gente tá falando de uma memória onde nós mulheres temos ainda dentro de nós, dentro das nossas células, de uma coisa muito forte da nossa psique, de nem conhecermos o dinheiro. A nossa geração vai ser a primeira a aprender a se divertir com ele. Porque a geração da minha mãe era ter pra não faltar. A da minha avó era nem saber como é. Porque quem provinha era o marido e ela nem participava desse jogo financeiro da família. 88, gente, ontem, sabe? Não era nem ser de direito. Não tinha CPF. Eu peguei processos na área do direito, onde a gente ainda tava fazendo aquelas conversões de separação e divórcio, que era pedir pro marido, e aí tinha que fazer um CPF pra pessoa. Então, mulheres de 60 e poucos anos, sabe? Então, a nossa geração, realmente, ela sofre esse impacto, onde agora a gente vai aprender a investir. A gente vai... Porque a gente teve um boom do empreendedorismo, né? Principalmente na pandemia. E do empoderamento. Feminina, é claro. É um momento que a gente tá... Que as mulheres, não? As mulheres estão tendo também acesso a mais dinheiro, a mais recursos pra poder entrar nesse jogo. Só que aí vem o feminino moderno, que é... Eu usei toda a minha carga masculina pra... Pra ter voz, pra me empoderar. Que é, tipo, acelerei o carro. Só que pra onde? Qual é a direção? O que que eu quero com isso? Então, antes a gente só queria liberdade. Beleza, agora a gente tem. E aí a gente entra nesse segundo estágio, que é... O que que eu vou fazer com isso? Então, é conhecer o dinheiro, se relacionar com ele. Se permitir ter ele. Porque toda vez, Ivana, que eu pergunto. Imagina que você termina tudo que você começa. Que você... Tudo que você se comprometeu, você fez. Que você terminasse tudo. Fizesse tudo. Aquilo que você não se sabotou. Onde você estaria? A gente pode abrir a terapia aqui agora? Vamos abrir uma sessão de terapia agora? Sim, você tem muita razão. Isso é uma questão que eu acho que é muito diferente pras mulheres por toda essa questão que você citou. E aí vem isso, assim. A pergunta depois dessa é... Tá bom. E diferente de que mulher da sua família você seria se estivesse nesse lugar? Aí é que pega, sabe? Porque a gente pensa assim... Caramba, ó. Todas. Então, é... Tem uma outra história. É a primeira geração. Pra começar. E pra além das mulheres, dessa voz que você ficou aí entre as mulheres como uma liderança feminina, você também tem sido super convidada pra empresas, pra falar com homens também, empresas lideradas com homens também. Você tem falado muito sobre bloqueios que impedem o sucesso empresarial, inclusive. Queria que você falasse um pouco, assim, o que que são esses bloqueios? O que que você tem visto? Como é que esse seu trabalho de terapeuta sistêmica tem ajudado os negócios a prosperar? Ótimo. Então, a gente chama também... A constelação, ela é sistêmica, né? E hoje em dia eu não utilizo mais só a constelação. Eu também sou psicanalista, a gente trabalha com gestalt, e eu criei o meu próprio método. Então, dentro desse método, eu gosto muito de trabalhar com empresas porque eu penso que é ali que a coisa vai começar a acontecer. Onde a gente começa a mexer na educação. Onde a gente começa a mexer em algo maior. Onde a gente começa a trazer essa possibilidade das mulheres se enxergarem. Então, hoje a gente tem uma comunidade muito grande de empreendedoras, porque elas acabam entrando nesse processo de autoconhecimento e pensam, tá bom, agora eu cresci. Porque a gente pode, gente, ter 30, 40, 50, 70 anos e ter oito. E é isso que acontece. Quando uma mulher, por exemplo, chega em mim e fala, Ana, não consigo, travei. E ela já fez milhões, como hoje em dia eu tenho muitas mulheres que... E aí eu vou olhar, eu vou conversar com elas, elas travaram por quê? Porque tem uma menina de oito anos que tá se sentindo pressionada. Emocionalmente, você ainda é infantilizada, mesmo que lá no lugar da energia masculina você jogue muito bem, você já esteja acostumada, né? Isso. Porque a energia feminina, ela fala de segurança. Então, quando eu consigo resgatar a minha segurança interna, o que vem lá fora é só a consequência, né? Aquela coisa do cabalho, quanto mais pra dentro, mais pra fora. E eu acredito muito que a gente acelerou como humanidade muito pra fora, nessa busca que foi necessária. Então, nós, inteligência artificial, os próprios homens estão cansados também. Eles também estão. De manter essa postura. De ir pra fora sempre. E agora a gente vai fazer um caminho nos próximos anos, que é essa transição de era, de pra dentro. Que é o feminino. Que as empresas terem mais cuidado, atenção aos detalhes com o cliente. O branding, a comunicação, a autenticidade. O que não precisa mais ser tão quadrado, ser todo preto e branco. Então, isso vem do feminino. Então, ele vem desde os detalhes no processo de atendimento do cliente, até essa visão mais holística, né? Integrativa das coisas que o feminino permite. E aí a gente vai entrar, depois de um tempo, numa era de integração. Então, a gente foi muito pra fora, agora a gente vem pra dentro. Daqui a pouco, eu juro. A gente começou, você contando aí, desse congresso, onde você teve contato pela primeira vez com a Constelação Familiar. Em vários momentos, você citou que a Constelação Familiar é uma ferramenta importante no seu trabalho, é base pro seu trabalho. Mas, até hoje, Constelação Familiar é um assunto, no mínimo, polêmico. Muito. Há uma parte das pessoas nem entender o que é, mas já tem alguma imagem a respeito. Sempre gera polêmica. Anitta, que o diga. É, né? Tudo que aconteceu. Tem gente que deve achar que é bruxaria, achar rotanismo, sei lá o quê. Como é se posicionar nas redes, com milhares de seguidores, como você tem, defendendo um tipo de trabalho que ainda tem tanto desconhecimento e tanto preconceito? O que as redes te dizem sobre isso? Como é que é essa relação? Sinceramente, as pessoas me perguntam muito isso. Eu falo, gente, mas eu não tenho gente que bate em mim, não. Porque eu acredito que contra resultados não há argumentos, sabe? E o meu foco nunca foi rebater crítica. O meu foco sempre foi olhar pra essa mulher que precisava descobrir quem ela é. Então, tudo bem, você quer uma comprovação, você quer isso, você quer aquilo, mas como que você tá? Você tá bem? Sabe? Então, a gente sempre foi muito por esse lugar. Em paralelo a isso, o que nos traz esse lugar de respeito e relevância é que eu, graças à minha vida, graças a tudo que me aconteceu, então eu não apagaria o direito, eu sempre tive essa mente cartesiana e eu não julgo quem pensa que é bruxaria e coisa arada, porque essa foi a impressão que eu tive quando eu entrei. E foi por conta disso que a gente criou o nosso formato de atendimento. Então, hoje, a gente olha pra constelação como uma das perspectivas que nós temos dentro da visão sistêmica, que pode ser a gestalt, a psicanálise, o psicodrama, a epigenética, a psicogenealogia. E aí eu fui pra esses outros lugares. Meu marido é médico. Hoje, dentro da nossa equipe, a gente tem duas psiquiatras, a gente tem um doutor em psicanálise. Então, o que a gente fez? A gente foi além. Então, hoje em dia já tem pessoas, por exemplo, o Franz Rupert, que é um psiquiatra alemão, que continuou a pesquisa, que foi falar dos traumas transgenacionais. E aí eu fui estudar esse tipo de coisa. Então, hoje, quando alguém vem e fala pra mim, ah, não tem como explicar, eu falo, senta aqui, você tem tempo? Tem sim. Existe uma coisa que se chama neurônio espelho. Só que essa questão, é muito mais fácil você falar assim, ai, não vou naquele lugar lá, porque o povo baixa umas coisas que sente e o corpo parece que é possuído. É muito mais fácil do que você falar, existe uma coisa que se chama neurônio espelho, um mecanismo neurológico de empatia, que quando você olha nos olhos da outra pessoa, você recebe a informação. É por isso que você chora quando você vê um filme de cachorro, sabe? E explicar toda a regulação hormonal, o que é disparado. Ninguém quer estudar isso a fundo. E até porque a gente tem estudos da neurociência hoje que validam todas essas coisas, mas que também não tá difundido pra todo mundo. Exatamente. Então, quem já teve acesso a tudo isso, tem uma facilidade maior, mas pensando aí na média, o Brasil é, prepara no preconceito ali, né? É muito mais fácil você julgar. Então, o que eu sinto, que não é a minha intenção, de forma alguma, bater de frente com isso, mas a minha intenção é, como a gente pode ajudar essas mulheres? Como a gente pode ajudar esses homens? E mais, como a gente pode ajudar as famílias? Porque quando uma mulher muda, ela libera a filha dela de um trauma. Sabe? Então, vai muito mais além. Mas se alguém quiser explicação, por favor, me mande mensagem, que a gente tem várias aulas. Que conta, várias aulas, pra explicar o que é a consolação familiar. Eu também já estive nesse lugar, achava muito esquisito. A primeiro contato, achei assim, o que esse povo tá vindo? Mas tive chance de ter muitas explicações também, de tudo que você mostrou pra gente, que tá por trás. Eu fui parar no jornalismo porque eu acredito que informação salva vidas. Salva. E eu acho que é isso que você tá fazendo dentro do seu trabalho. Você também tá difundindo a informação pra que as mulheres possam refletir sobre tudo isso que você conheceu. olhando em retrospectiva pra essa Ana de Lisboa, lá de trás, que saiu lá da UAB, quem você se tornou, essa voz que você se tornou hoje, com essa jornada toda, se você tivesse que dar um conselho pras ouvintes da Nova Brasil FM, qual seria? Cuida da tua alegria. Pra mim, esse é o maior termômetro que eu tenho hoje, sabe? Não vai ser sempre que a gente vai estar feliz. Não vai ser sempre que a gente vai acordar motivado. Mas não é normal. Não é normal. Você não... Você não se sente satisfeita com quem você é. Sabe? Não é normal você acordar e não se sentir feliz com a vida que você tem. Ah, mas você tem que ser ambiciosa? Tem. Eu olho muito pra frente. Eu desejo muitas coisas. Mas eu sinto que a gente não pode perder a graça, sabe? Que é o que tá no nosso coração. Então, tanto que é um lema da nossa marca, né? Guarda o teu coração. Porque eu acredito muito nisso. A gente tá vivendo uma epidemia de transtorno de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. E elas desejam coisas que elas nem sabiam antes porque elas acabam olhando nas redes sociais. E a gente mesmo, às vezes, entra e fala Nossa, nunca tinha visto isso aqui. Agora eu quero. E aí você vai pra um lugar de colocar a sua alegria numa coisa, num cargo, num certificado, numa profissão, num dinheiro, numa visão. Quando ela tá aqui. Sabe? Então, eu acho que o conselho é esse de você tá feliz? Porque todo mundo fala você tá bem? Ah, tá tudo bem. Bem mesmo? Tá aí? Como é que tá? Você sorri? Sozinha? Sabe? Então, eu acho que é muito esse lugar, assim. Quando eu me pego fazendo alguma coisa que me tira isso, aí eu penso, eita, não vai dar bom, não. Não tô no bom caminho. Se eu ficar nesse lugar mais um, dois meses, eu vou adoecer. Se eu ficar mais três, quatro anos, eu vou morrer. Então, existem várias formas da gente morrer, né? Eu falo muito que é o que Freud falava, né? Pulsão de vida é pulsão de morte. A vida é assim, gente. Não tem meio termo. Ou você tá no mais ou você tá no menos. Então, a pulsão de vida é mais criatividade, sabe? Mais amigos, mais tesão. Vai tá sempre assim? Não vai tá. E aí, o que que acontece? Você paralisa um pouquinho e vai descendo a ladeira abaixo. Só que você tem que querer ir. Querer voltar pro outro ponto, né? O problema é, todo dia pra cá, a hora que você vai querer voltar, sabe o que que vai te resgatar? Ah, mas é de cirurgia que foi o que aconteceu comigo. E aí, querida? Se você continuar aqui, mais quanto tempo você aguenta? E eu acho que a sua própria história é uma comprevação desse conselho, porque o dia que você conseguiu fazer essa guinada, você deixou uma carreira chique, que não tava te dando os resultados que você queria. E eu vou contar pra vocês que eu conheci, vi a Ana no palco, recebendo uma premiação de muitos milhões de faturamento. Que ela conseguiu fazer sendo feliz, tendo mais alegria na sua vida, né? pra mim é isso, assim, tanto que todo lançamento que a gente faz, todo programa, sabe? Ele tem que ter um pouco meu. Um pouco não. Tem que ter muito inferniz a equipe lá. E é isso. Quando tentam me colocar nessa caixa, eu falo, eu já estive nesse lugar, não quero não. E eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Que faz o dinheiro vir. Ele vai vir. E você fala muito disso, sobre quando vem essa energia, né? O dinheiro vir, porque você tá bem. A gente tá amanhã encerrando esse bate-papo e eu queria sempre, queria te perguntar, contei que tá escrito, é um símbolo da sua guinada de vida. Você mesma acabou já contando um pouquinho de como ela surgiu. Você fala assim, hoje é tipo um hino, assim, é um hino que te faz lembrar dessa história toda, assim, pra sua comunidade? Como é que a música tá na sua vida agora? É um hino. Eu falo que essa música, ela toca, ela sempre toca nos finais das turmas, toca no Encontro Nacional, toca nas formaturas que a gente forma hoje, terapeutas, porque ela é a comemoração. Hoje a gente canta ela nesse lugar de comemoração, de conquista. E não que um dia a felicidade vai chegar, mas é como se a gente cantando, a gente fala, chegou! E aí olha pra trás e eu penso, caramba, que bom que eu não desisti, sabe? Que bom que aquela menina não desistiu, que bom que ela pensou mesmo que um dia a felicidade ia chegar. E é isso que eu quero que elas sintam, assim, não sei quem tá nos ouvindo, eu não sei o que você tá passando, o que você tá sentindo, ou que lugar que você tá, mas às vezes a gente só pensa que a única solução é desaparecer. Eu já estive nesse lugar, tipo, ai, eu só queria sumir, sabe? Mas, na verdade, você não quer sumir, você só quer acabar com a dor. Você só vai acabar com a dor quando você escolher a alegria. Talvez seja esse momento em que você vai ter que ver as pessoas que estão ao seu redor desconfortáveis. eu acho que a nossa geração foi muito criada pra isso, sabe, Ivana, de ninguém pode passar dor do meu lado, ninguém pode ficar ruim do meu lado, eu posso tudo, ninguém nada. Quando você entra nesse lugar de, ai, todo mundo tem capacidade de segurar, proporcional àquilo que vem fazer na vida. Então, tá bom, que doa um pouco nesse, um pouco nesse, um pouco nesse, um pouco nesse, um pouco em mim. Mas é dividido, né? É dividido, é dividido. Ana, eu acho que tava escrito, a sua missão não era o direito. Às vezes, a felicidade demora a chegar, e aí que a gente tem que sonhar, né? Você sonhou. E pra você, ficar nos acompanhando, erga a cabeça, mete o pé e vai na fé. Obrigada, Ana. Obrigada, obrigada, gente. Fiquem com você. Oferecimento, Eduz, a plataforma pra quem quer vender e ensinar online. E aí, né? E aí,